Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a escova secadora Chrome Pink da Mundial. É uma escova secadora super potente com 1200 watts de potência. Ela conta com um desenho oval que é perfeito para alisar, modelar e dar volume. Nunca foi tão fácil deixar o seu cabelo pronto para qualquer ocasião. Você pode sair de casa como sairia de um salão de beleza, pois graças a sua rotação de 360 graus não será difícil produzir um penteado sozinha. Ela possui três velocidades diferentes, controle de temperatura e tecnologias como revestimento cerâmico, que distribui o calor de maneira uniforme, garantindo uma maior proteção e mais rapidez para secar e modelar seu cabelo, enquanto emite íons negativos, que selam a cutícula dos fios eliminando o indesejado efeito arrepiado. Frizz, proporcionando mais brilho e maciez para te deixar com cabelo de capa de revista. Tenha cabelos perfeitos e cutículas super alinhadas em poucos minutos. Alta tecnologia em apenas um movimento, com um design revolucionário que conta com saídas de ar e fluxo intenso. Cerdas mistas flexíveis com pontas arrendondadas que deslizam suavemente desembaraçando e alinhando os fios sem danificá-los e garantindo um visual impecável. Se você gostou da escova secadora Chrome Pink da Mundial, ela pode ser sua por preços a partir de R$ 119 à vista, ou por R$ 132,22 em quatro parcelas de R$ 33,06 sem juros. É só clicar no link na descrição do vídeo e aproveitar as ofertas.